A gente sempre arrasa, hein? Olha o que cê faz, mano! Menina, sai arrasa! Nossa, é a gente é o que? Mereza! Nossa, tá piorando! Deixa pra gente ir assim! Tá arrasa! Tá arrasa aqui! Tá arrasa aqui! Tá vendo isso aqui? Tá arrasando! Não é? É muito pequena, mas o maior... O que ele tá falando? 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 Não! Para, Reinaldo! Esse aqui é o meu! É, o meu! Cacatinho, é, cacatinho! Vai aqui! Meu olho é isso! Meu olho é isso! Meu olho é o meu! Vai pra casa, hein? Maravilha! Vem cá! Vem cá!